Oi gente, mais um vídeo aqui para o canal Natan da Pimenta, hoje tem bastante mosca, mas também o calor está demais, está parecendo que é dezembro e hoje vamos comer aqui carne do sol com salada de pepino, arroz e feijão, ou feijão e farinha e comer de mão meu corpo já está tão acostumado com arroz que até a palavra quando vai falar outra coisa sai arroz desculpa aí por alguma mosca viu, que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe esse alimento, a vida de cada um, hoje é um dia comum né, porém é de tristeza né, porque essa eleição não foi resolvida ontem mas Deus sabe de todas as coisas, que Deus dê sabedoria para todos Nunca mais tinha comida de pepino Ontem aqui na minha cidade foi a maior festa Mas não houve ganhador, a festa foi interrompida, o dia 30 Mas não houve ganhador, a festa foi interrompida, o dia 30 Gente, onde vocês foram voltar, a fila estava grande Onde eu voltei tinha, só eu mesmo Só começar a comer pimenta que fica fina Hum Hum Amém. 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 Eu só comemoro quando está, chega a 24.020. Amém. Mas desde já, eu já agradeço a vocês, 24 mil inscritos. Amém. e mesmo estando com o canal parado né rendeu bastante e eu tô me organizando aí para começar a gravar os vlogs né cozinhando lavando louça E aí e aqui E aí e aí e aí e aí E aí Então, vamos lá. Dona Fátima Moura, me procura no Instagram, Natan ASMR Maraú, para me contar o que foi que houve com sua filha. Tem algum baiano aí que gosta de carne do sol. Essa tá meio durinha. Hum. 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 Esse dia eu viajei, foi reconhecido na rua, viu? Gente, vocês não fazem ideia do sabor que tá esse aqui. O sabor da cebola queimada. São duas da tarde agora, agora que eu tô almoçando. E à noite, em vez de eu comer comida, eu faço um café com adoçante, que aqui não entra mais açúcar. Não entra mais janta mesmo. 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 Olha, gente. Dia 13... Dia 13, não. Dia 11 é o aniversário de Ricardo. Eu vou comprar uma cervejinha pra gente comemorar. Eu vou comprar uma cervejinha. 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 Obrigado.